Tô com vontade de te encher de beijos, beijar na boca mata o meu desejo, nem que seja só por hoje eu quero te amar, amanhã sei lá. Mãe, mãe, tá bom? Tô com vontade de te encher de beijos, beijar na boca mata o meu desejo, nem que seja só por hoje. Seja só por hoje eu quero te amar, amanhã sei lá.